Podem ter só turbulências, chuvas fortes cá na terra Mas eu vou estar ao teu lado, porque tu és minha mulher Me fala amor Podem ter só turbulências, chuvas fortes cá na terra Mas eu vou estar sempre ao teu lado Dama-se a torna mais velhos, mais velhos Dama-se a torna mais fortes, mais fortes, mais fortes Dama-se a torna mais velhos, mais velhos Dama-se a torna mais fortes, mais fortes, mais fortes Discutimos e zangamos, mas a gente não se larga Maturidade tá a ficar mais forte, maturidade tá a ficar mais velha Baby posso até discutir contigo, mas nunca pensei em terminar contigo Pareiras fortes, podes fazer contigo amor Qualidades é tudo que tu vês em mim Dificuldades quero fazer contigo Dama-se a torna mais velhos Mas velhos, mais velhos Dama-se a torna mais fortes, mais fortes, mais fortes Dama-se a torna mais velhos Mais velhos, mais velhos Dá uma saturnal mais fortes Mais fortes, mais fortes Meu amor, vamos fazer Como mais velhos fazem Vamos se amar Mesmo com dificuldades Não vamos se largar Vamos só se amar Aqui em casa não te engana o pé pé Tu mandas e eu mando também Vamos resolver tudo Junto, lado a lado Ninguém é superior ao outro Somos um só Dá uma saturnal mais velhos Mais velhos, mais velhos Dá uma saturnal mais fortes Mais fortes, mais fortes Dá uma saturnal mais velhos Mais velhos, mais velhos Dá uma saturnal mais fortes Mais fortes, mais fortes É do meu lado tu vai estar Vou estar Vou estar Vou estar Vou estar Vou estar Vou estar Vamos fazer história Eu vou estar Eu vou estar Eu vou estar Eu vou estar